Fala filha, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, o Manual para a Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, um Guia Prático do Estudante, da Roberta Liana Pimentel Cajueiro, da editora Peg Leve, da Saraiva. Essa obra aqui. Então, o Guia Prático do Estudante é fazer pesquisa e trabalhos científicos não é tarefa fácil, requer dedicação e organização. Este livro apresenta de forma objetiva os processos de elaboração de trabalhos acadêmicos científicos e as normas de padronização da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Após presenciar casos de alunos aflitos com a redação dos textos e pesquisas dos trabalhos acadêmicos e de conclusão de curso, a professora Roberta Liana Pimentel Cajueiro compilou este guia que vai facilitar a rotina de milhares de estudantes ao longo de suas produções textuais. O Manual para a Elaboração de Trabalhos Acadêmicos ajudará os alunos a conhecer as normas de formatação e padronização da ABNT, práticas de apresentação diante de uma banca examinadora, guias para a elaboração de todos os tipos de trabalhos acadêmicos científicos, dos comuns de disciplinas aos de conclusão de curso em graduação e pós-graduação, muitas outras dicas para otimizar seu tempo e produzir trabalhos com qualidade. A professora Roberta Liana Pimentel é professora universitária há mais de 10 anos, atua em Maceió, em Alagoas, nas áreas de ciência da saúde, exatas e sociais aplicadas, além de prestar orientação e consultoria para a elaboração de trabalhos acadêmicos científicos. Foi membro do Comitê de Ética em Pesquisa, membro de Editorial Científico e de Comissões Acadêmicas Científicas. Roberta Cajueiro é formado em Biomedicina, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, em Análises Clínicas e Mestre em Educação. Também é membro do Comitê de Estudo da ABNT. Funciona sobre a Pesquisa X-Post-Factor. Factor. Vamos lá. Vou fazer errado aqui. Ação e reação. Nesse tipo de pesquisa é criada uma ação que resulta numa reação, resultados esses que confirmarão ou não as hipóteses formuladas. Em seguida, são feitas as observações e anotações descritivas no fenômeno experimentado. A pesquisa é experimental. Com a manipulação do objeto ou sujeito em estudo, são selecionadas as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo. Em seguida, definidas as formas de controle, por fim, são observados os efeitos que essas variáveis produzem neles. A pesquisa experimental, que utilizará estudo com seres vivos, pessoas ou animais, deverá enviar uma cópia de seu projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa, ou CEP, órgão ligado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ou CONEP, que avalia a proposta do estudo quanto à ética e à biossegurança. Segundo a resolução nº 196, de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, CNS, toda pesquisa em andamento no país e que envolve seres humanos deve necessariamente ser submetida à apreciação de comitês de ética em pesquisa. Além de controlar o Sistema Nacional Avaliador das investigações, analisará casos especiais e tem a responsabilidade crítica de estar constantemente atualizado com relação aos protocolos e as agendas internacionais nesse campo. Quando for necessário envolver pessoas na pesquisa, é preciso apresentar-lhes o termo de consentimento livre esclarecido, o TECLE, o T-C-L-E, para esclarecimento dos procedimentos adotados e dos riscos, se existirem. Para maiores informações, consultar o endereço do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, que está disponível aí na internet. Pesquisa ex post facto. Também conhecida como pesquisa não experimental, é assim denominada quando o experimento se realiza após os fatos. É o estudo realizado após a ocorrência do fato. O propósito é semelhante ao da pesquisa experimental, na qual se procura a relação entre as variáveis, porém se difere e se difere por não ser possível o grupo controle, por não ser possível o grupo controle sobre a variável independente, já que o experimento fenômeno ocorreu. Nesse fato, procura-se a relação entre situações naturais, sem existir a manipulação do objeto investigado diretamente, mas indiretamente. Por não se tratar de meio direto, não é possível controlar as variáveis. Então é isso aí. Esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like e não curtiu, não deslike. Aça da Vista Babes e até a próxima. Aça da Vista Babes.